Há muito tempo eu queria fazer esse vídeo abordando esse tema, porque eu vejo que é um tema um pouco complicado. Bem complicado mesmo, né? Por favor, não entenda mal que não venha dizer, comentar aí que eu sou homofóbico, que eu sou isso, que eu sou rico, que eu não sei o que, que tá lá esse montão de papo, né? Preciso de papinha aí e tal, já tô enjoado, saco cheio com isso aí já. Bom, na verdade, o que eu quero dizer é sobre fundamentalismo, fundamentalismo pra você poder abrir uma igreja, né? Porque muitas das vezes, quando a pessoa tá dentro da igreja, ela não se sente à vontade com aquele ambiente que ela vai fazer, ela vai fazer uma igreja conforme ela se sinta à vontade, não é verdade? E vamos, uma hora dessas passando moto, cara, porra, a minha noite, uma hora da manhã, cara, puta merda. E vamos por base, né, que muitas igrejas, tem várias igrejas, né, denominações, vamos supor que igreja só tem duas, a igreja infiel e a igreja fiel, só existem duas igrejas. Então, existem várias denominações, templos, igreja batista, presbiteriana, igreja assembleia, igreja amor divino, universal, mundial, não sei o que, tal, betel, igreja hebron, monte hermão, né, enfim, vários tipos de igrejas, muitas das vezes a pessoa lê a bíblia, pega um versículo e tal, a Ebenezer, né, a Ebenezer foi o sonho que Jacó teve, uma escada que ia de alto a baixo, anjos subindo e descendo e tal, e colocou uma pedra ali, né, e colocou o nome daquele lugar, Ebenezer, né, Então, as pessoas podem ler aquilo que irá uma igreja em cima desse fundamento. Então, me vê uma pessoa e cria uma igreja, né, com um fundamento de amor. Amor, vamos amar, amar, amar como? Primeiro, vamos ver o que a Bíblia nos fala. Em Levítico 18, 22, ó, bíblico, não sou eu, é a Bíblia que está dizendo, né, não tenha relações sexuais com um homem, assim como se costuma ter com uma mulher, é um ato detestável, a Bíblia fala isso, não sou eu, pega a tua Bíblia, se você tiver uma Bíblia, vai lá, Levíticos, capítulo 18, versículo 22, você vai ler. Então, quando a gente fala de amor, quando Jesus fala de amor, não é esse tipo de amor que esse pessoal pensa. Amor de querer beijar, abraçar, fazer sexo, rasgar roupa, morder a pessoa e tal, não é esse tipo de amor. Veja bem, a mesma forma que você ama a sua namorada ou o seu namorado, você ama a sua mãe ou o seu pai? Não, não é da mesma forma. A mesma forma que você ama o seu cachorro, é a mesma forma que você ama o seu amigo? Não é, pode querer que não é. Então, existem diferenciações de amores, né? Então, baseado no amor, o camarada pega e abre uma igreja de amor homoafetivo, onde as pessoas, os gays, possam chegar e adorar a Deus. Cara, você pode adorar a Deus onde você quiser, não precisa abrir uma igreja só para você adorar a Deus. Dentro da sua casa, você pode adorar a Deus. Ah, mas eu quero pregar para as pessoas, eu quero falar da minha experiência, eu quero cantar músicas, gosto, o que não sei o que e tal, tal. Existem duas maneiras de fazer as coisas, a certa e a errada. Tudo na vida, duas maneiras de fazer as coisas, a certa e a errada. Para Deus, existe o jeito certo de adorar a Deus. Existe o jeito errado. Se não fosse assim, Deus aceitaria a adoração de Caim. Mas não, ele aceitou apenas a adoração de Abel, que foi a correta. Tanto que Caim se irou e matou seu próprio irmão. Temos um exemplo disso aí, o primeiro homicídio, que estava em Gênesis. Então, daí você já percebe que existe a maneira certa e errada de adorar a Deus. Então, você tem que descobrir qual a maneira certa e errada de adorar a Deus. Então, quando eu penso em que uma pessoa cria uma igreja como fundamento disso, eu falo para a minha babaquice. Desculpa se você não gostou, mas para mim é perda de tempo. Perda de tempo. Você não vai ganhar nada e Deus não está nisso. Deus não habita nesses lugares. Deus não habita nesse tipo de convívio, de reunião de pessoas. Não é uma igreja. É um lugar que você vai reunir pessoas. Aí o cara fala que vai abrir uma igreja para a pessoa se sentir à vontade. Mano, com Deus você se sente à vontade em qualquer lugar. Com Deus você se sente à vontade no teu trabalho, na tua casa, na rua. Independente do lugar onde você esteja, você se sente à vontade com Deus. A Bíblia fala, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, lá eu estarei. Pelo nome do Senhor Jesus. É falando do Senhor Jesus. É pregando o que Ele nos ensinou. Seus mandamentos. Falando de seus milagres. Falando da obra de salvação. Você tem que seguir uma igreja que segue os parâmetros da salvação. Você não pode ir em uma igreja simplesmente para tomar profetada. Uma igreja que só fala de você ficar rico. Só fala da sua vida aqui na terra. Porque isso aqui tudo é passageiro. Você morre, você não leva nada daqui. Você entra na igreja, você fica rico. Anda de iPhone, anda de Amarok, anda de Hilux. Morre e fica aí. E a tua vida vai para onde? Entendeu? Então por isso que é mais fácil você juntar tesouros no céu. Que o ladrão não rouba e a traça não corrói. Então meus amigos. A pessoa abrir uma igreja simplesmente para ela satisfazer os seus desejos. Na boa, Deus não está nisso. Igreja gay. Mesmo se fosse uma igreja só de negros. Uma igreja só de brancos. Uma igreja só de índios. Não é. Sabe por quê? Vamos para Pedro. Primeiro a Pedro. Capítulo 2. Versículo 17. Que diz. Honrem a homens de todo tipo. Tenham amor pela inteira fraternidade. Tenham temor de Deus. Honrem o rei. Entendeu? Ou tem que desenhar. Ou seja, a Bíblia, ela condena o homossexualismo. Mas ela manda você respeitar o homossexual. O índio, o negro, o branco, o pobre, o rico, o feio, o bonito. A Bíblia fala que você tem que respeitar. Independente da pessoa. Do tipo do homem, do tipo da pessoa. Você tem que respeitar. Agora, a prática da situação que é o pecado. Deus condena. Primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 18. É bíblico. É bíblico isso. Não sou eu que estou falando. É Bíblia. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que o homem possa cometer é fora do seu corpo. Mas quem pratica a imoralidade sexual, peca contra o seu próprio corpo. Peca. Pecado. Meu, peca. Pecado. Então, fornicação é pecado. Você está namorando com a tua mina, está lá, mão naquilo, aquilo na mão. Bota o peitinho da mulher para fora. A mina bota a mão dentro da cueca do cara. Vai fazendo aquelas coisas que não sei o que e tal, tal, tal. Fica quente e de repente pá, pum, toma. Deus condena isso. É pecado. Porque Deus fala que ele fez um homem e a mulher para que eles vivessem juntos. E aí procriassem. Isso que Deus fala. Ah, mas é gostoso fazer sexo. Claro que é gostoso. Claro que é bom. Muito bom mesmo. Mas do jeito certo. Aqui Deus está condenando a orgia. Deus está condenando... A Bíblia fala que Deus condena o ato sexual com animais. Que tem gente que faz isso. Tanto o homem quanto a mulher. Deus fala aqui da fornicação, do sexo, fora do casamento, a prostituição, a dutéria. Deus condena essas coisas. Olha que é de homem com mulher, de animal, tal. Aí você vem me dizer, a Bíblia fala, para não se deitar com o homem como se fosse uma mulher. Aí você abre uma igreja voltada para esse fim. Mas que tipo de igreja é essa, cara? Que verdade você vai pregar nessa igreja? Então você não pode pregar a Bíblia toda, quando chega nessa parte que você pula. Você vai pregar amor, vamos amar, vamos amar, vamos amar, amar os uns aos outros. O amar os uns aos outros, não é isso que você está pensando em poder abrir uma igreja gay. É o amor entre irmãos. Como eu te falei. A mesma forma que você ama o seu namorado, o seu namorado, você não vai amar seus pais. É diferente. Então o amor que Cristo fala, é o amor de irmãos. É o amor de igreja. Esse é o amor. Não é o amor de sexo, não. O cara pega e fala, pastor aí, casou com outro pastor, abrindo uma igreja. Ah, é igreja de aceitação. É igreja para as pessoas oprimidas. Todo gay é bem-vindo em qualquer igreja. Basta ele querer ir. Ele pode ir em qualquer igreja, cara. Ele não está proibido, não. A Bíblia não fala que gay não pode entrar em igreja, não, cara. Que gay não pode entrar em igreja. A Bíblia não fala isso, não, cara. Da onde você tira essas coisas? Ah, que eu vou sair do armário, a minha família me condena, a minha sociedade me condena, porque... Mas Deus não te condena. Deus quer saber da sua alma. Deus quer saber da sua salvação. Você buscar a sua salvação. Não é o que a sociedade pensa de você. Procure uma igreja que fale sobre a salvação. Procure uma igreja que fale do amor de Cristo. Um amor verdadeiro. Eu não estou aqui para te julgar, para julgar fulano, tal, tal, tal. Quem sou eu para fazer um negócio desse? Sou só um cara com um celular aqui, uma luz na minha cara, vou na internet, pesquiso alguma coisa, leio um pouco a Bíblia, tenho minhas ideias, meus pensamentos. Só isso. Não sou teólogo, não sou cientista, não sou filósofo, não sou nada disso. Um cara qualquer com um celular gravando um vídeo e ir para o YouTube para compartilhar a ideia. Simplesmente isso. Agora, eu acredito que igreja não é assim que se faz. Vamos supor que a igreja é maranata. A igreja é maranata. Maranata significa o rei vem. Quem é o nosso rei? O nosso rei é o Senhor Jesus. Então, essa igreja está fundamentalizada em cima dessa profecia. A volta de Jesus. E é o que a igreja prega. A volta de Jesus. prega o arrependimento dos seus pecados. É isso que a igreja prega. Ela não prega que você tem que ficar rico, que você vai ter terras, que você vai ter isso, que vai ter que não. Você pode chegar na igreja pobre e morrer pobre, mas você vai buscar a sua salvação. É isso que uma igreja tem que fazer. Igreja somos nós. Eu, você. Por quê? Cristo significa cabeça. Igreja é o corpo de Cristo. Cristo pensa e o corpo faz. Não é assim que funciona. Você pensa, seu corpo obedece. Seu corpo faz. E é assim. Jesus tem suas instruções. Está na Bíblia. A gente faz. Porque somos corpo. Independente de denominação. Somos um corpo só. Que é para difundir a palavra do Senhor Jesus. Que é para levar a palavra do Senhor Jesus àqueles que ainda não o escutaram. Para que quando chegar o dia da vinda do Filho do Homem, você não dizer, ah, eu não ouvi falar de Jesus. Então, a igreja fiel está aqui para difundir a palavra do Senhor Jesus. A palavra de salvação. Para que você saiba que Jesus morreu na cruz por você. Morreu por gay, morreu por hétero, morreu por negro, morreu por branco, por pobre, por rico. Morreu por anão, morreu por gigante. Morreu por todo mundo. É isso que você tem que ter. Agora, você tem que ter uma igreja gay. Ah, igreja gay. Igreja do diabo. Igreja do carambaquato. É perda de tempo, cara. Abandona isso. Sai fora disso. Não estou falando aqui para você ter que seguir a mesma igreja que eu. ou que não sei o que. Siga uma igreja que fala do amor de Deus. Fala do amor de Jesus. Que fala da salvação. Não igrejas que pregam aí o negócio de ficar rico. Teologia da prosperidade. Abandona isso, cara. Agora, igreja gay, pelo amor de Deus, cara. Sério mesmo. Eu não estou aqui criticando o gay. Mas você não pode montar uma igreja fundamentalizada no amor de um homem para o outro. Sendo que a Bíblia condena isso, cara. Se a Bíblia condena o sexo de um homem com mulher fora do casamento, imagina de um homem com um homem, cara. Eu não estou nem aí para a sua vida. O que você faz da sua vida. Você faz sexo com cachorro, com papagai. Você faz sexo com homem. Mas está na nele. Olha lá. Ó. Levíticos 18. Levíticos 18, 22. O 23 fala. O homem não deve ter relações sexuais com um animal. Tornando-se assim puro. Nem a mulher deve se pôr diante de um animal para ter relações sexuais com ele. É uma violação daquilo que é natural. Deus condena. Entendeu? Deus condena. Então eu digo para você. Quer adorar a Deus? Leia a Bíblia. Você vai aprender como adorar a Deus. Não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Devemos fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Não conforme a sua vontade. Jesus no monte de Getsemane. Orando. Suando sangue. Porque o cálice da ira de Deus ia cair sobre ele. Jesus disse. Pai, se puder, afaste de mim e se cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Jesus obedeceu. Jesus. Olha só. Jesus obedeceu a vontade do Pai. Quando os soldados foram prender Jesus, Pedro sacou da faca e cortou a orelha do soldado. Jesus foi lá, pegou a orelha do soldado, colocou de volta no lugar. E Jesus disse que não precisava daquilo tudo. Porque se ele quisesse, ele orava ao Pai para que o Pai lhe enviasse doze legiões de anjos. Uma legião de anjos são doze mil anjos. Aí você pensa. Pensa bem. Jesus obedeceu a vontade do Pai. Você que é um Zé Ruela. Que é aí um cara que se morrer está ferrado na vida. Que não tem nada na vida. Que sua vida estava condenada para a morte. Você acha que você pode abrir uma igreja conforme você quer? Quem é você para isso? Quem é você? A igreja fiel do Senhor vai subir. A igreja infiel vai ficar. Como eu disse. Às vezes, essas duas igrejas estão na mesma denominação. No mesmo tempo. Porque igreja é eu, eu, você e tal. Então seja da igreja fiel. Esse negócio de igreja gay. Não dá. Não dá. Deus não habita nisso. E eu estou aqui para falar a verdade. Não estou aqui para enganar, para ser melhor que ninguém. Não estou aqui para falar a verdade. Deus não habita nesses lugares. Não habita. Se eu quisesse montar uma igreja só de negros. Deus não ia habitar nisso. Porque ali a gente ia pregar ódio. Ia pregar isso. Ia pregar aquilo. Não sei o que. Não que Jesus era negro. Que o Constantino fez um Jesus loiro. Dos olhos azuis. Sendo que Jesus era ocidental. Que não sei o que. Oriental, né? Oriente médio. Que não sei o que. Ele era queimado. Tal, tal, tal. Não é isso. Que Deus quer. Deus quer a sua sinceridade. Deus quer o seu arrependimento. Deus quer que você seja salvo. Deus quer o seu arrependimento.